E aí galera, beleza? Aqui é o canal do canal, tô tentando fazer mais um vídeo E o vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no CraftFeedsmen, né? Mas é uma notícia boa pra vocês Por isso que eu vou colocar aí no título, notícia boa Bom, o que é que vocês acham aí De eu tentar, quer dizer Fazer uma live Aqui no Outubro Bom, pra essa pergunta, né? Vocês vão, no comentário, vocês vão É, falar, é... Bom, vocês falam sim ou não E o tipo de coisa que, tipo Se você falar sim, e aí você diz O tipo de coisa que é pra eu fazer de live O jogo, e tem várias coisas pra você falar Aí, mano, e é isso Não sei como é que eu vou falar mais Porque é só isso Mesmo, é... Então eu vou perguntar o que é que vocês acham De eu fazer uma live no Outubro, né? Se vocês querem que eu faça, comenta sim Se vocês não querem que eu faça, comenta não, né? Se vocês querem que eu faça Coloca sim, e o tipo de jogo Ou o tipo de outra coisa, né? Porque vocês podem botar jogo ou outra coisa, né? Mano, e é isso É... Bom E é isso, vídeo É... Uma notícia pra vocês Só pra vocês ficarem ligados nisso aí, né? E se sim E se vocês falarem sim Eu vou marcar um dia pra fazer essa live Que eu tô dizendo aí, né? Bom, então é isso É... É isso, mano Bom Ah, mano Lembrando também, né? Não sei se... É... Não coloca só assim Jogo É... Ou talvez outra coisa Como é do nome do jogo Ou o nome da coisa pra eu fazer Porque depois fica difícil, né? Mano, o nome do jogo e tal É... É isso aí, mano E é nóis É... É... É isso, mano É... Esse é o vídeo pra vocês aí, né? Era pra indicar uma coisa pra vocês aí É... Espero que vocês gostem da ideia aí Que eu tô fazendo dessa ideia Muito boa aí, né? E eu tenho certeza que vocês gostam dessa ideia aí E é isso Beijo pra vocês Tamo junto E... Fuuu